Amazônia. Desmatamento cresce em julho no Brasil e ameaça acordo com a União Europeia. O desmatamento na floresta amazônica do Brasil acelerou na primeira quinzena de julho. Há uma taxa que supera os níveis alcançados no mesmo mês do ano passado, o que gera sinais de alerta para um acordo comercial regional com a União Europeia. Ui. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Mais de mil quilômetros quadrados foram desmatados na selva nos primeiros 15 dias deste mês. Um aumento de 68% em relação a julho de 2018, de acordo com dados preliminares de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, INPE. O desmatamento em julho é o maior registrado em um mês-calendário desde agosto de 2016 e segue os fortes aumentos anuais de maio e junho. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e os cientistas consideram sua proteção crítica para a luta contra a mudança climática. Ambientalistas acreditam que o recente desmatamento no Brasil é culpa das políticas e da retórica do presidente Jair Bolsonaro em prol do desenvolvimento da Amazônia. O gabinete do presidente do Ministério do Meio Ambiente não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários feitos pela agência Reuters. No mês passado, o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, chegou a um acordo de livre comércio com a União Europeia, que inclui compromissos ambientais. Esse acordo já enfrenta uma batalha que deve ser ratificada pelos Estados-membros da União Europeia, cujos produtores temem a concorrência do poderoso setor agrícola brasileiro, que argumenta que está sujeito a exigências ambientais menos rigorosas do que na Europa. Floresta Amazônica em Tucuruí, no Pará, o Parlamento da Irlanda e o Ministério da Agricultura da Itália pediram que o acordo seja bloqueado. Partidos verdes e agricultores podem aproveitar o crescente desmatamento no Brasil para reforçar seus argumentos contra a ratificação do acordo, declarou um diplomata europeu baseado no Brasil. Eu acho que é munição para eles, especialmente para os agricultores, mesmo que eles não se importem com a Amazônia, disse o diplomata, que não estava autorizado a falar com a mídia. Goiás News Notícias deixando todos vocês bem informados. Ambientalistas alertam que o presidente Bolsonaro, que assumiu este ano, está encorajando os madeireiros, proprietários de terras e especuladores de terras brasileiras a destruir as florestas. O líder de direita criticou as multas ambientais para os agricultores e pediu que as reservas indígenas e outras áreas protegidas sejam abertas para o desenvolvimento. O Ministério do Meio Ambiente criou uma agência com autoridade para tolerar os desmatadores. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!